o olá amigos do youtube pois é gente vamos falar aqui do senhor um edificador de ar gente peço para vocês um likezinho para ajudar o canal se inscreva no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos do canal e compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal eu agradeço bom gente vamos lá então é gente ela vai ser um vídeo rápido eu não vou me estender muito porque eu realmente gostaria que alguém pusesse uma resposta nos comentários tá eu é uma interrogação minha que realmente é uma situação muito complexa é o que fazer muitas pessoas têm bolor na casa ela vai tal e eu vou bolor volta né eu aqui por exemplo moro na frente de um rio cercado de árvores então é uma complicação gente sabe às vezes eu vou para o interior também cercado de árvores a casa fica 95 100 por cento a umidade direto 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 sabe é poucos dias do ano que se fica tempo seco então por mais que você faça você pinta tal passa um pouco volta aí tinha até a tinta anti bom é anti morro não sei o que não sei o que tal essa gente ainda não testou né a porque tu tem um custo lógico você faz uma vez a segunda já às vezes não tem aquela condição de fazer não é a pintura tudo né então é uma situação complexa tem casas como a nossa por exemplo que o antigo dono não simplesmente não colocou vedaprem nas paredes então acho que é vedaprem que chama a chuva foi se instalando no tijolinho se instalando quando a gente chegou aqui as paredes tinham água nas paredes ficavam aquelas manchas de água na parede tá daí a gente teve que colocar o vedaprem essas coisas todas mas leva muito tempo para secar capaz que nem tenha secado ainda nessas o bolor vai se infiltrando bolor bobo essas coisas parece que o bolor é o mais suave e o mofo corrói a coisa alguma coisa assim eu não entendo dessa parte gente como eu disse é uma dúvida se você conhece algum médico algum especialista e puder me esclarecer eu agradeço eu não tenho mais contato com médicos que eu tive contato mas são contatos esporádicos né é tive um médico que realmente me acompanhou durante a infância adolescência mas não tem mais contato também era muito longe para ir complicado então é uma complicação né e mais algumas perguntas eu fazia para esses médicos não é como por exemplo a umidade relativa do ar todos diziam que a umidade relativa do ar é 60% ou seja ela tem que estar em 60% para não prejudicar a sua saúde é simples assim acima ou abaixo já começa a prejudicar um pouquinho assim vai fazer tanta coisa mas às vezes faz viu gente tem gente falar 50% legal legal gente 50% minha boca já começa a ficar seca quando é 30 20 começa a fazer muito mal realmente para o organismo e quando tá 90% gente aí faz mais mal ainda tá então tem essa complexidade então aí você fala como é que eu vou saber se está 60% como eu sempre falo nos vídeos compre o higrômetro com h acerto acento circunflexo no o higrômetro ele tem assim com reloginho é um pouquinho mais caro acho que uns 20 reais 30 e tem ele só o higrômetro que é pequenininho assim sem conta de 10 a 15 reais atualmente é no mercado livre tem outros lugares para comprar também higrômetro deixa em algum lugar da casa de preferência perto da onde você fica trabalhando no escritório ou na sua cama que você vai dormir para ver o quanto tá lá a umidade relativa do ar aqui tá 56% tá vendo então tá próximo do ideal que é 60% só que ele tá com delay tá porque o outro que tá mais próximo da janela já tá em 45 é tem isso de delay também minha boca tá seca então é uma complicação aí eu falo poxa mas e aí eu estou com bolor nas paredes eu estou com bolor nos tetos bolor mofo o que que eu veja e aí vou ter que ligar esse trem não vai piorar muito muito a situação do bolor ou será que não será que é localizadinho deixando uma dose olhinhas ligado só ou aquele vaporzinho d'água não vai chegar afetar porque vai ficar localizado vai melhorar minha saúde ou não ou vai acontecer igual banheiro você já viram banheiro de casa mais antiga eu não só vi como já morei em casa mais antigas então o que que acontece a tudo preto preto teto do mundo é verde cinza é uma coisa assim que dá até medo você faz negócio vai cair na minha cabeça né e porque porque aquela umidade vai ficando ficando lá a minha pergunta é será que eu usar isso daqui não tô fazendo a mesma coisa com o teto do meu quarto se já está com o molor se não tá tudo bem se usa uma duas horinhas é capaz que não faça né você tem que é beneficiar sua saúde o meu grande questionamento é e aí a ao beneficiar a minha saúde ligando ele será que eu não vou estar produzindo mais bofim bom mofo bolor né ajudando esse mofo bolor aí com umidade pegando nele alimentando ele e por outro lado se eu não fizer eu vou ficar doente parar no hospital com problemas respiratórios vocês têm que ir na complexidade da situação é uma situação muito complexa gente isso é para usar uma duas horinhas só você escutei de vários médicos tá o povo bota um da noite inteira aí vai ligar a TV e a TV não funciona estragou e começa a fazer mal para sua saúde também né entendeu é isso acaba estragando equipamentos eletrônicos além de fazer mal para sua saúde ele acaba saturando muito ar de umidade também e o pior acaba virando uma sauna porque ele tem o negocinho dele ultrassônico né que faz vibra não sei como é que funciona aí mas ele começa a aquecer tá gente eu já fiz vários testes é nenhum modelo até hoje não aqueceu a água talvez esses de USB até não aqueçam são muito pequenos mas também não solta quase nada de fumaça mas é melhor do que nada lógico né é gente tem tem modificador de USB sim talvez não aqueçam agora esse daqui você tirando da tomada e pondo o termômetro laser na água ela aquece muito gente aquece e daí a fumaça começa a sair quente depois de uma duas horas aí vira uma sauna aí o que era para ser uma coisa boa fica uma coisa péssima né mas então é isso gente se você conhecer algum médico algum especialista por favor deixe nos comentários né eu sei que a saúde em primeiro lugar é ruim você ficar seco seco né com a garganta seca tudo seco é mas e aí num quarto que já está mofado tá com bolor eu devo ligar será que daí eu não vou melhorar na hora e piorar a noite ou não se eu não ligar vou acabar parando no hospital eu não sei gente eu não sou médico por isso a minha questão é minha pergunta mas então é isso aí amigos fica pergunta no ar aí espero que alguém saiba a resposta é uma situação muito complexa mesmo vocês me perdoem de eu não saber a resposta mas é muito complexo mesmo isso então é isso aí deixe um likezinho para ajudar o canal se inscreva no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de do ventiladores e receber todas as notificações do canal para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais